Ela é incansável. Ela é polivalente. Ela é paciente. Ela desafia o tempo. Ela está sempre linda. Ela é mãe. E só por isso, merece os nossos aplausos. Nesse Dia das Mães no Ibirapuera, concorra um Mercedes-Benz GLA e 50 iPhone 7. Ser mãe é uma vitória diária. E tudo o que sua mãe precisa, no Ibirapuera, sempre tem.